Eu vou só fazer uma pergunta pra vocês Por que eu continuo fazendo isso comigo mesmo? Por que eu continuo me machucando? Eu sou masoquista? Não, é sério, por que mano? Por que eu continuo trazendo o mapa desse cara? Brandon, por que você fica voltando toda hora no meu canal E todas as vezes eu fico estressado por sua culpa? Eu sou doido, galera, eu sou doido Estamos de volta, galera, em mais um mapa do Brandon MC Do Mine 52, também conhecido Como? E dessa vez, galera, eu vou jogar a continuação de um mapa Que não sei se vocês se lembram, faz um tempo que eu trouxe pra vocês E vai estar na descrição do vídeo, já apareceu na telinha Se você estiver aí no PC, você vai ver o vídeo Eu até sugiro que vocês vejam antes Porque essa é a segunda parte desse mapa Que é não confie no chão Se você cair no chão, você automaticamente morre É um mapa com mecânica bem interessante Eu joguei a primeira parte E a segunda parte só saiu agora para o Minecraft 1.11 Nós vamos jogar Eu provavelmente vou me estressar E eu só peço, galera, pelo bem, Juliano Deixe seu like, galera Vamos tentar explodir este vídeo de likes Vamos tentar bater a meta dos 20 mil likes, galera Por tudo que eu vou me estressar Mas eu sei que eu vou me estressar Então, spoiler e like Vamos que vamos para o vídeo de hoje Então, vamos clicar aqui para começar Uau! Minecraft 1.11 Você é maravilhoso Ok Vamos lá, pessoal Não sei se vocês se lembram Mas quem viu o último mapa que eu estou falando Se você acabou de assistir também Você vai ver que eu termino entrando no portal do Nether E é aqui que a gente continua Então, tá Lembrando que eu não posso tocar no chão Senão eu morro Agora a gente vê O que define o chão aqui, galera Vamos ver aqui, ó Isso aqui é chão? Isso aqui já é chão Eu não tenho medo Ok Ahn... Tá, eu tenho que chegar ali, ó Yeah! Boa Tá Olha, eu estou até bonzinho nos parkour aqui, rapaz Opa Ih, caiu aqui Tá, tudo bem Vamos seguir aqui Pula aqui Tá Olha, tem o spawn de blaze ali Mas parece que não tem nada aqui Tá, ok Ahn... Parece que tem uma parada ali Não Parece que é para cá Vamos lá Tá, a gente desce aqui Primeira morte Por que? Eu não sei O chão está lá embaixo Eu estou aqui em cima Por que eu morri? Olha que interessante, galera Dá para ver aqui por cima, mano Ó Bem melhor A gente já pula aqui, ó Lá na frente, ó Uhuuu Au Ok Beleza Pula aqui Tá Se ele não pode Aqui Aqui não deve poder também, não, mano Porque como é que eu vou para lá depois? Não, na verdade Esse caminho aqui não faz sentido nenhum, velho Olha só Para lá, como é que eu vou chegar dali até ali? Será que eu posso ir pelo magma block? Vamos ver se eu posso ir pelo magma block E eu não posso ir pelo magma block Oh, meu Deus Eu não estou estressado Eu não estou ficando estressado, não Tá Se ele não dá Olha, tem uma parada aqui, ó Opa, pera aí Ó, tem uma parada aqui Será que tem alguma coisa aqui? Ai Ah O que? Isso não faz sentido Tá, pera Eu fiquei curioso aqui agora Fiquei curioso Porque ali na frente, galera Parece que não tem caminho para eu poder chegar lá Entendeu? Então Vamos ver Eu tenho que acertar direitinho Ah, de novo, mano Ai Ai, 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 ai Caraca, mano Eu não estou acertando de jeito nenhum bagulho aqui Não é tão difícil Jess É porque eu não estou dando Ah, porque eu também estou em Soul Sand, né, velho Consegui Beleza Ah, tem uma passagem ali, galera Olha Ah, seu malandrinho Peguei a sua malandragem No ato do malandramento Malandramente O Breno MC Tentou me trollar Então, pera aí Como é que a gente vai chegar ali? Vamos pela cerca, né? Tem que ser pela cerca Ok Tá Pera aí Ah, não Pula aqui Pula aqui direitinho Uh Beleza E dá Aí a gente vem e corre Boa E eu não alcanço Ah, não, mano Eu não alcanço Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pessoal Tá vendo que ele tem uma escadinha? Ah, tem a escada aqui Oh, rapaz Será que é isso? Ah Mano, mas isso é difícil, então Pera aí, pensa aí Pensa aí comigo, galera Pensa Bota o cabeça Pra trabalhar o cérebro Eu tenho que ir de cerca em cerca Então eu tenho que só pular em cerca Ah, mano Você tá de brincar, Nation, comigo Como é que eu vou fazer isso? Ah, ali Ah, por isso que a cerca Ele tá em formato de L aqui, ó Ah Eu tô aqui nesse ponto do L aqui Que eu acredito que seja Pra gente pular a cerca Por isso até que Ele colocou em formato de L Mas se ele colocou uma cerca ali Pra facilitar É claro que não Eu vou ter que pular na diagonal Porque eu adoro Eu caí, velho Eu não acredito Eu caí, mano Isso torna tudo inútil Não cai, eu jumento Isso vai ser difícil Será que por aqui dá? Não, mas ele quer que eu venha por aqui, mano Eu ganhei um bloco aqui, assim Fazendo isso Mas que eu pule na diagonal, ó Consegui Consegui Boa, boa, boa Boa, calma Aí agora Nossa, ele tem que pular pra lá, velho Meu Deus Pera aí Tem uma escada aqui Mas não vai fazer diferença Eu pular naquela escadinha É mais pra eu testar pra ver se daí é certo Ah, eu posso Eu posso vir aqui e pular pra lá Que pelo menos aqui eu ganho impulso Mas de qualquer jeito De qualquer jeito Eu vou ter que pular dessa cerca pra cá Se eu não fizer isso aqui Eu vou ter que fazer isso ali Ah, meu Deus Eu não sei qual que eu faço primeiro Meu Deus Como é que Boa, boa, boa Consegui, consegui Agora é só atravessar ali Que é o mais fácil A gente olha pra baixo Usar em bolt Se não correr Fica pra trás Boa Aí agora Ah, moleque Ah, não, mano Eu não acredito que se eu errar Esse pulo aqui Eu errei o pulo mais fácil Eu não acredito nisso Ah, pera aí Vai, vai, vai Boa Boa Até que foi fácil Tá Aqui Aqui não rola Se eu cair aqui já era pra mim Tem que ser direto, mano Tem que ser direto Vambora Ai Ai, pera que eu cliquei sem querer Boa Tá Ah, me comer Não Escada não Escada não, gente O que eu vou fazer? Eu vou dar um impulso Eu não quero ir colado demais na parede Se não eu perco velocidade Boa 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 Não Eu tava na escada, velho Ai, ufa Conseguimos Conseguimos Galera Descemos Passamos aqui pela escada Ah Tá Tem uma placa de pressão ali Que provavelmente Provavelmente é checkpoint Mas eu não faço a menor ideia Como chegar ali Tá Acho que agora ele quer que eu Nossa, velho O problema é que não tem checkpoint nenhum até agora É muito imperdoável esse mapa, cara Esses são os problemas É pra cá eu não vou, velho Pra cá não vai Ah, mano Ah Ah Ah, qual é não, mano? Você tá de brincadeira comigo Não, isso é impossível Isso é impossível Tem que achar que dá assim, galera Olha só Só puxar o shift aqui, ó Isso Foi Beleza Ah Aqui eu só Uop Aqui eu só Uop 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 Dá pra Olha Checkpoint, meu filho Tô chegando Me espera Tá Ah, meu Deus Ah, não Não dá pra ir Olha pra esse Ah, velho Ô, Brenda Vai se ferrar Não Tá Checkpoint Não falou nenhuma mensagem Mas eu tenho certeza que isso aqui é um checkpoint Tá Aí a gente cai aqui na cerca E vai pra outra, certo? Ai, meu Deus Ah Ah, se eu tô com checkpoint agora Corre 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 Beleza Tá Aqui não vai pra lugar nenhum mais Mas eu tô com a impressão que se eu cair aqui Eu morro Ah, mas se eu tô com checkpoint de boa Tá Ok Tá Como eu imaginava, tem checkpoint aqui Hum Será que Ah Tem uma passagem ali Eu acho Ah, não Ah, velho Olha pra isso Não é possível que isso aqui Não, não, não Ele não quer que eu pule ele não, velho Só se Só se eu pular desse bloco aqui E não dar cerca Não, mano Não faz sentido Hum Ok Não, mas aí eu não avanço Caraca O que eu tenho que fazer aqui? Aqui Daqui pra cá Com esse bloco aqui Eu não consigo Pular na cerca Ah, não Deu pra pular direto Ah, tá Ok Entendi Ah Eu podia passar aqui? Mano, esse mapa A hora que não tem regra Hum Ok Tem um spawn de blaze aqui What the fuck? Vocês querem saber Por que eu odeio o Brennan? Eu vou explicar Muito fácil De entender agora Galera Olha só Você pensa Eu vou vir pra esse bloco aqui Você pensa Ah Eu posso Descer nesse chão aqui? Não Porque eu vou morrer Ok, faz sentido Mas aí você pensa Ah, às vezes ele quer Que eu pule ali Naquele degrau ali Aí vai rolar Porque ali é degrau Tecnicamente não é o chão Também não Você vai morrer Ele quer que você entre Naquele espaçozinho ali Naquele buraco Mas você consegue fazer Esse pulo daqui direto? Não Você não consegue O que você tem que fazer antes? Ele quer que eu entre nesse espaço aqui Eu vou ter que pular daqui E entrar nesse espaço Depois eu tenho que Fazer um pulo Em forma de ser Pra cair naquele buraco É por isso, mano Que eu odeio o Brennan Porque eu já tenho que passar Tudo aquilo ali De novo E de novo Toda vez que eu morro E agora eu tenho que fazer esse trem E se eu morrer Eu volto lá atrás Tenho que fazer tudo de novo É por isso Ele não perdoa Ele não tem coração Ele é desumano Vamos lá Três Dois Um Ai, 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 ai Meu Deus do céu Não dá nem pra fazer aquele pulinho antes Porque não deixa Aqui, não dá Tem bloco em cima Bem na minha carcunda Aqui, ó Vamos lá Ah, não dá, velho Ah, meu Deus Eu consegui Calma Ai, ai, ai Ai, agora Eu posso pular ali direto? Será que eu posso pular? Eu tenho que descer aqui Nossa, velho Tomara que ele vá pular ali Mas tem que Ali também é tão difícil Quanto fazer esse formato em C aqui Vamos lá Por favor Por favor Ah, tá tudo muito apertado Ah, consegui Boa Ok Tem alguma coisa nesse baú aqui? Não Ai, ai, ai Ali também Eu tenho que pular daqui, não é? Mano, eu já tô tão longe Que eu tô com medo de verificar qualquer coisa Tá Vamos dar Meu Deus Como é que eu vou Véi Eu já fiz isso aqui tudo Ah Boa Boa, boa Beleza Vem aqui Só no sapatinho Tá O que tem bloco de quarto aqui? Será que eu vou ter que pular? Não, ele não dá pra pular direto É só um bloco de espaço Cara Eu tô desconfiado Que esse quarto Isso dá pra gente pisar nele Porque olha só Tem um quarto aqui Tem um quarto convenientemente aqui Provavelmente ele quer que eu venha aqui Pule pra lá E dali pra lá Como é que eu pular a cerca mesmo, mano? Como é que eu Eu não sei Tem jeito de eu pular essa cerca Eu já pulei antes Por que eu não tô conseguindo agora? Será que aqui rola? Só a anta também, né, galera? É só eu dar a volta Será que não é mais conveniente Em vez de eu pular dali pra lá Pular aqui direto Aí, já deu Boa Mano, isso aqui vai me matar Isso aqui vai me matar Será que... Mas eu tô com medo de pular nesse aqui Morrer também Provavelmente Não Deu, 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 deu Ah, não Mas esse bloco aqui vai me impedir de pular É melhor pular aqui de baixo mesmo Boa Tá E agora? Ok Boa Ah, meu Deus Agora eu não sei mais no que acreditar O que é chão O que não é Ah, eu vou pular aqui Por que aqui não tem nada que eu possa pular direto? Ah Deu Ah, meu Deus Pera, pera Ah Dá a volta E agora, velho Ah Ah Meu Deus Eu tô sofrendo Tá Tem uma coisa ali Mas pra onde eu vou? Pra cá agora? Ali é onde eu tava Não Eu não sei o que fazer Desci um bloco Desci dois blocos Desci três Aparentemente eu posso descer um bloco E eu penalizei aqui, galera Com o meu grande sistema de análise Os portais estão ali O que quer dizer que ali é o final do mapa Muito provavelmente Então eu posso ir ali, ó Eu acho Eu vou tentar fazer isso Porque eu sou muito louco Ok Por que que eu falei desse jeito? Será que agora? Ah, mano Eu não sei o que fazer, mano O que é verdade? Opa Tem um quartzo ali Por que tem um quartzo ali? Será que é seguro ir ali? Ou será que é seguro ir pra cá? Mistérios da meia-noite Que voam longe Ah Mano Ah É aqui, ó É aqui Mano Não é um pulo Em teoria tão difícil Eu falei que não era um pulo Em teoria tão difícil Chesspeak O que que eu faço com isso? Pra onde que eu vou? Ah, mano O que que eu vou fazer agora com isso aqui, mano? Eu tinha que pegar isso aqui, aparentemente Será que eu tenho que voltar lá? Podia ser que se eu mei-lita Aí eu pulasse e ia voando Tá ligado? Mas eu acho que eu tenho que voltar, galera Com essa chave Eu descobri que eu posso abrir os baús E eu consegui esse loot nos dois baús, galera E eu tive que voltar Porque eu matei de propósito Aí eu descobri isso Não foi de forma alguma Porque eu morri e cai no chão Não Não Mas agora, enfim Eu tenho Ender Pearls E agora tudo fica muito mais fácil É Fica tudo mais fácil, sim Voltamos Para o ponto Onde eu Voltei E É Eu não sei o que eu tô falando Mas agora chegou o momento Que a gente pode acabar com o Marco A gente só precisa acertar Essa Ender Pearl Vou mandar bem alto Chegou a hora, galera 3 2 1 Pelo amor de Deus Oh my god Consegui Obrigado por jogar Não confio No modo criativo Foi mudar para o modo criativo? Pô, que legal Não tem nada aqui Caraca, galera Conseguimos Passar por esse maldito mapa Mano Bagulho difícil, hein Olha isso Olha isso, velho A gente passou por tudo isso Galera Então se você curtiu Eu nem estressei tanto Assim, né Só um pouco Não esqueça de deixar o seu like Bacana ali debaixo do vídeo Que é super importante Para apoiar esse vídeo Vamos tentar bater Do método dos 20 mil, galera Vamos explodir esse vídeo lá Vamos mostrar aqui Cara Os cabras safados São cabulosos Vamos mostrar isso pro YouTube, mano Vamos explodir esse tempo de like, mano Eu quero é 20 É 25 Eu quero é 30 Eu quero 1 milhão de likes Vamos ver, galera A nossa Força Mano, até no criativo Eu morro Ok, galera Vamos explodir de like Favorito do vídeo Compartilha Até a próxima Falou E fui Tchau, pessoal Tchau, tchau E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma